Vem cá, e você já fez tudo, você fez sucesso no teatro, cinema, em Paris, foi um sucesso. Opa, em Paris eu fui a última grande estrela do Carrossel, né? Que delícia. Sim, foi um sucesso estrondoso, né, no Carrossel, que era o cabaré que tinha lá em Paris. A gente tem, inclusive, fotos aqui do Carrossel. Tem? É. Ah! Se levantar as tainhas, vai encontrar várias rogeras ali, né? Era outro Carrossel, não era? Era outro Carrossel, é um Carrossel, é um cabaré. Menina, eu não fiz avó, né? Quem diria, Diogo? É verdade. Eu fiz avó! Numa novela chiquérrima. A pai da Maria Padilha e a avó do Luciano André Artes. Que interessante, né? Você vai ser uma avó? Avó. No mundo, eu acho que nenhum travesti fez um papel de mãe-avó. Interessante, você se jogou mesmo. Eu chorei muito. Deixa eu ver, vamos assistir, vamos assistir. Eu chorei muito, de alegria. Boa tarde. Boa tarde, com licença. Jaqueline, um momento. Hoje, para a alegria da companhia, é o meu último dia no Rio de Janeiro. Ai, que pena, já vai embora. E para comemorar, vamos lanchar na colonial. Eu preciso de uma pequena ajuda tua. Já sei, que eu lhe favoreça com a minha ausência. Não, você tem que ir e fazer com que o Luciano também vá. Eu? Claro. Uma avó. As pessoas aqui, você é a mais determinada, mais segura. E a única é que ainda tem alguma influência sobre o meu neto. A senhora está falando sério? Claro. Se o Luciano desaparecer, você vai saber onde ele está. Se ele não quiser vir, você vai saber como convencê-lo. Eu estou depositando todas as minhas esperanças em você, Jaqueline. Não me decepcionem, Sérgio. Oi, mãe. Parabéns, Maria Clara Joules. Gente, você está na cara da minha mãe aí. Eu tinha 37 anos aí. Ah, mas é porque o cabelo da minha mãe é parecido, né? Essa farra falsa. É, linda, para. Nossa, que bonita. Sofreu tanto na minha equipe. E botava rímel lá de baixo, aí embaixo, ó. É, botava até cílios. Embaixo, óbvio. Também. Ó. Agora, Rogério, é verdade que você passou uma semana pegando ônibus, andando de ônibus... Uma semana não, dois meses. Para ver se você era conhecida, como é que era lá. Não, 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 não. Como é que era o negócio? Não, eu queria fazer um outro personagem. Tá. É provar a mim se eu podia fazer com essas unhas vermelhas. Entrar num ônibus que saía do Leme e ia para o Flamengo. Porque eu dizia assim para mim, você não faz exercício. Você é louca. Faça uma coisa. Entendi. Eu dizia, já sei. Vou fazer uma outra personagem. Enrolava o cabelo todinho, botava um lencinho, um óculos, bota o tênis. No ônibus. No ônibus. Ele ia para lá e para que ele força. E aí? Força. Chegava em casa ótimo. Eu digo, olha, fiz meus exercícios. No ônibus. Tinha senhoras que entravam, às vezes eu estava parada. Alguém falava alguma coisa? Nada. Ui. Eu estava parada assim. As pessoas entravam e falavam assim. Essa mulher não é de ônibus. Essa mulher é diferente. Mas ninguém gritou Rogéria. Ninguém falava. Aí de uma hora que uma senhora entrou para sentar, eu peguei no braço dela, deve ter sido com muita força. Senta aqui, minha filha. Aí ela não me olhou, não me olhou, mas eu estou de óculos escuros. Chiquérrimo. E olhando, ela olhou e fez assim. Essa mulher que me segurou com tanta força. Mas estava dando lugar para ela. Claro. E foi maravilhoso. Porque eu saí daquela rotina de estar em táxi. Aí você pega um táxi, ele fica no trânsito. Se a corrida é 50, acaba em 100. É claro. Então eu uni útil, é agradável e fiz meus exercícios. E o OMC, funcionou bem? Funcionou. Você também está fazendo um documentário, não está? Sim. Leandra Leal. Olha que maravilha. Essa atriz maravilhosa. A mãe, que eu amo muito também. Ela está dirigindo Divinas Divas. Olha que legal. Mandar um beijo para ela. Ela está atrás de patrocínio. Está vendo, Leandra, querida? Tem eu, Jane de Castro, Brigitte Búzios, Fugica de Holiday, Camila Ica, Andréa Gasparelli. Olha, é um senhor documentário. E como essa menina é muito talentosa, a gente está esperando uma boa coisa. Muito bem. Obrigada.